Um, dois, três... Já longe de tanta fumaça, menina que manda seus beijos com graça Que faça rir, me faça feliz Sentada na área, brincando com a sorte Não choque, não olha, não olha agora Estou orando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu lhe faça acontecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu lhe faça anoitecer Anoitecerá na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina tanto de beijar Parece que a vida entenda Esperer Para te mostrar que na lua dia desses me vesti Me fiz completamente de vencer Mas o vento lá da areia, nos infinita O nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer O nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer O nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer O nosso livro, a nossa história É faz acontecer Ou faz acontecer Acontecerá